O vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado De Jota Souza, a boia e canta ele mesmo Oi, oi, as mãos do vaqueiro tem cheiro de leite de vaca Esse cheiro se destaca na roupa dele também Pra o vaqueiro não convém viver do gado afastado Ele está acostumado com o cheiro que o gado tem O vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado Oi, 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 oi O vaqueiro não procura pra comprar perfume caro Pode ser da Boticário, da Avon ou da Natura Ele garante e jura que não quer ser perfumado Com perfume fabricado na França e Japão também Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado Oi, 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 oi No crepúsculo matinal antes do dia amanhecer Ele com todo prazer levanta e vai ao curral Pois ele acha legal ver o gado encurralado Se sente maravilhado com o cheiro que dele vem Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado Oi, oi, oi Ele acha uma beleza cheiro de bezerro novo Pra ele tem mais aprovo do que colônia francesa Trata com delicadeza um bezerrinho enjeitado E o bezerro é cuidado por ele igual ao neném Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado Oi, 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 oi Outro cheiro que o vaqueiro acha uma coisa louca É o cheiro que vem da boca de vaca e boi marroeiro Que bafo de boi tem cheiro de mato verde mascado Não é um cheiro enjoado pra o vaqueiro e pra ninguém Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado Oi, 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 oi Ele se sente feliz do gado estando perninho Sentindo aquele cheirinho do gado no seu nariz Ele a boia canta e diz Por gado sou apaixonado Eu de gado rodeado não abro nem para o trem Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado Oi, 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 oi O vaqueiro não tem vontade de morar em capital Porque longe do curral ele morre de saudade Porque não tem na cidade cheiro de gado suado Um cheiro abençoado que ele não vive sem Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado Oi, 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 oi Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas Vocês acabaram de assistir Este amigo de vocês Jotinho Aboiador Aboiando e cantando de autoria própria O mote em sete Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado O título do trabalho é Sentindo o cheiro do gado Que eu fiz este poema em cima deste mote Vaqueiro só vive bem sentindo o cheiro do gado E eu quero dedicar para você, meu amigo Você, minha amiga de casa Você que está aí no conforto do seu lar No seu sofá Tomando aquele cafezinho quente Ou então aquele refrigerante geladinho Ou uma cerveja geladinha E curtindo os trabalhos de Jota Souza Eu só tenho a agradecer, meu amigo Minha querida amiga Agora faz o seguinte Deixa o teu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Curta o vídeo Também Não deixe de Tocar o sininho Notificações Para você ficar por dentro Dos novos vídeos Certo? E também, meus amigos e amigas Deixa o teu comentário Eu, Jota Souza O Jotinho Aboiador Deixo aqui um abraço Bem apertado para você Um cheiro no coração E até o próximo vídeo Ok? O Jotinho Aboiador O Jotinho Aboiador O Jotinho Aboiador Obrigado.